oi galera esse aqui é um acampamento onde a gente fica quebando castanha galera nós viajamos quatro horas de viagem de mata dentro portanto chegamos aqui no meio da floresta o acampamento aqui é onde a gente fica vou mostrar para vocês nós chegamos hoje já armemos o acampamento e aí estamos cozinhando aqui o feijão mostrar o a013 o a014 então é o rei de mim dá um salve não é chave o rei de mim não é chave não é cada um a013 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou mal batido para a porra aqui, mano. Pois é, galera. Consegui bater aqui um saco aqui, ó. Galera, o combóio tem a primeira castanha de noca. Olha aí, galera. Os burros, galera, o combóio está puxando a primeira combóia de castanha do noca aqui, ó. Aqui no centro, nós estamos no acampamento. Meio da mata. Meio da mata. O comboeiro sem mar, né? Aí, ó. É, galera, agora é desmanchar o equipamento e ir embora. Desmanchar o acampamento, aí, galera. Agora vamos embora, ó. Vamos para... Vamos para... Para onde, Badino? Vamos direto ao riabondão. Castanha aqui no balde, ó. Aí, castanha aí na... Na safra aí da... De Las Vergas. Aqui está o Chico fumando, aí, o baseado. O... Lá está o Brejeiro. O Brejeiro, aí. Está dobando a lona. Dima chama o acampamento para nós partirmos no meio do mundo aqui. Nós vamos daqui, galera, ó. Três horas de viagem daqui para a beira do rio Abonão. Estamos aqui no centro da floresta. Ó. Vontade de quê? Não pode falar nada aqui no vídeo, não, porque todo mundo está vendo. É, mas aí vai tudo que eu estou lá, né? É, mas aí vai tudo que eu estou lá. Três horas. Depois de nós caminhar três horas de viagem de mata adentro na Amazônia, os caras estão cansados aqui, ó. Chegaram no pé desse manitei aqui, ó. E aí sentaram aí, ó. Vamos que vamos, galera. Aí fazia um cigarro, ué. Pra poder destressar a viagem. Destressar a viagem. O Chico ali, ó. Está aí o rei da selva aí, ó. Três horas de viagem. Os caras já estão cansados aqui, ó. Três horas. Quer dizer, se fosse para andar o dia inteiro, né, Nó? Filmando a paisagem aí, ó. Ó. Você conhece a região de... Região de Mato Grosso? Não, aqui é região da Bolívia. De Pando. Capital de Pando. Né, Chico? É. Capital de uma velha, assim. Mas tu tem que passar esse rito de calagem. Pois é, galera. Depois de nós caminhar três horas de viagem de mata adentro aqui, e viemos para quebrar castanhas, estamos cansados agora, ó. Saímos de lá da nossa colocação de castanhas, galera. Saímos cinco horas da manhã para estar aqui essa hora, ó. Estamos muito cansados aqui, ó. Tomamos água em viagem no varador. E é isso, galera. Estamos indo rumo a... Plácio de Castro. A Plácio de Castro, galera. Uma viagem muito longa aqui. Estamos bastante cansados, mas... A gente consegue, ó. Uma paisagem dessa natureza aí, ó. No centro da selva. E é isso, galera. E é isso, vamos levantar, seguir viagem, porque... É...